O que era desde o princípio, capítulo 7 Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 18 Se João estivesse divulgando a revelação contida na citação acima, que diz Filhinhos, já é a última hora, talvez a maioria das pessoas a associasse com a crença do fim do mundo. Contudo, o fim do mundo é o conhecimento da verdade. A última hora é o momento em que o que era desde o princípio se revela a alguém como a realidade única. As pessoas desconhecem que o mundo, tal como aparenta ser, é ilusório. Desconhecem que a frase, o meu reino não é deste mundo, dita por Jesus, é uma revelação de que agora, neste exato agora, o reino de Deus está presente. Portanto, o fim do mundo é o despertar individual para esta verdade, um instante em que a mente humana é silenciada e a mente de Cristo se revela como sendo a mente real do indivíduo. Quando João pôde discernir a realidade, o que era desde o princípio, esta experiência se tornou o fim do mundo para ele. Muitas pessoas demonstram enorme interesse por profecias, premonições, vida após morte e coisas do gênero. Cremem firmemente que este interesse é de cunho espiritual. Contudo, este mundo de aparências é ilusão. Não tem passado, presente nem futuro. O que é a ilusão? É o nada aparecendo como imagens hipnóticas na mente humana. Estas imagens de bem e mal, que chamam continuamente a nossa atenção, são os muitos anticristos que, segundo João, têm surgido. Por que tais imagens são anticristos? Porque desviam por completo a nossa atenção da realidade do reino de Deus, do Cristo que somos. Enquanto acreditarmos que o mundo da aparência é real, daremos crédito às falsas imagens de passado, presente e futuro. Eis porque a mensagem absoluta de Cristo Jesus é direta. Vós deste mundo não sois. O ser humano, da aparência, é mero integrante de uma imagem ilusória. Analisá-lo em termos de passado, presente ou futuro, ou em termos de nascimento, envelhecimento e morte, significa cair na armadilha do anticristo. Quando disse, para não chamarmos de pai a ninguém sobre a face da terra, e que antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus estava expondo esta verdade absoluta. A casa não pode estar dividida, discernindo um reino divino perfeito e ao mesmo tempo acreditando nesta ilusão chamada de este mundo. Este mundo das aparências é uma contrafação, ou seja, assim como uma sombra pode se mostrar presente unicamente por existir um objeto real a produzi-la, esta ilusão de mundo só pode ser notada por existir a realidade subjacente que é eterna e permanente. Em outras palavras, este mundo é uma espécie de sombra limitada e deformada da realidade. Não tem substância alguma. Sem o verbo, que é Deus, nada do que foi feito se fez. Tudo é Espírito. Filhinhos, já é a última hora. O momento de nos concentrarmos em Deus, em seu reino real, na casa de nosso Pai. Expulsemos cada anticristo que surgir em nossa mente. Ou seja, cada ideia ilusória que tentar nos associar com esta aparência de mundo. Já é a última hora. O momento sagrado em que o que era desde o princípio se mostra como este agora. Esta é a comunhão com o Pai e com o Seu Filho que disse, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 27, versículo 20 E aí E aí E aí E aí Obrigado.